Procrastinação, palavra difícil e com significado ainda mais complicado. Ela pode ser uma grande vilã das pessoas, principalmente quando o assunto afeta a vida profissional. Meu nome é Giovana, sou da operação Plug Mobile da TecnoSpeed e hoje vamos conversar sobre essa tal procrastinação. Mas antes, inscreva-se no nosso canal para acompanhar outros conteúdos como este. Procrastinar é ficar sempre adiando fazer algo que é necessário, seja uma atividade, uma conversa, uma tomada de decisão. É aquilo que você sabe que precisa fazer, mas nunca tem a iniciativa necessária para concretizar. Um trabalho que você precisa entregar e só começa a fazer nos 45 do segundo tempo, o presente de Natal para que você deixe comprar só no dia 24, aquela mensagem que está há dias no WhatsApp esperando uma resposta, se identificou? Pois é, procrastinador sabe exatamente o que é isso. Falando na perspectiva de trabalho, procrastinar acarreta diversos problemas e prejudica muito a produtividade. Quando o indivíduo está procrastinando, geralmente ele está fazendo outras tarefas em vez de fazer o que ele precisa ser feito. Não é raro que a procrastinação venha acompanhada de culpa por estar fazendo. Outras coisas em vez de estar trabalhando na atividade que precisa. Ah, a procrastinação também vem com aquele aumento da ansiedade, do estresse e da instabilidade. Nesses casos é fundamental que você procure um acompanhamento com profissionais especializados, como médicos ou psicólogos. Mas aqui vou trazer algumas dicas rápidas para colaboradores e também para a empresa que precisa fomentar o fim da procrastinação. Vamos lá? Começando com os colaboradores. A minha primeira dica é listar as tarefas e metas. Quando se tem muitas tarefas para executar, o mais indicado é fazer uma lista com todas as atividades e mais do que isso, definir prioridades e tarefas. Outra dica legal é destrinchar as tarefas e subtarefas para que você saiba exatamente o que fazer e não se atropelhe. Isso também ajuda a ter uma visão mais ampla da obrigação, mostrando que talvez não exista tempo para procrastinar. Por exemplo, se você precisa entregar um relatório em formato de planilha impressa, não coloque na sua lista apenas relatório. Coloque todas as micro tarefas, como criar a planilha, coletar os dados, fazer a impressão e por aí vai. A minha segunda dica é para você remover distrações. Aprenda a identificar o que te distrai e corte mal pela raiz. Algumas pessoas trabalham super bem ouvindo podcast, já outras, essa pode ser uma baita distração. As redes sociais também costumam ser um ralo para o foco. Então, sempre que possível, deixe de lado. Leve o celular para bem longe e abra o navegador somente as abas necessárias para executar o seu trabalho. Seu dia vai render muito mais e a sensação de dever cumprido é gratificante. Também é legal usar métodos de produtividade e gestão de tempo. Se você não consegue organizar sua rotina de trabalho, conte com a ajuda de métodos de produtividade e gerenciamento de tempo. Eles podem ser grandes aliados para te ajudar a ficar menos perdido. Muitos desses métodos levam a consideração a pausas necessárias para a descompreensão, evitando a exaustão ao longo do dia. Pronto, falei três dicas para você que quer evitar a procrastinação. Agora vamos para as empresas. A primeira delas é essencial. Motive o seu colaborador. A desmotivação também pode ser uma das causas da procrastinação excessiva, sabia? Colaboradores motivados são mais produtivos, engajados, autoconfiantes e felizes. Então, sempre que possível, invista ações que motivam o seu time. Premiações, bônus e feedback geralmente são ótimas ferramentas. Outro ponto importante é identificar a raiz da procrastinação. Talvez seu colaborador esteja procrastinando porque não se sente capaz de realizar uma tarefa, porque tem muito tempo livre, porque o ambiente de trabalho tem muitas extrações e assim vai. A possibilidade são várias, cabendo à empresa detectar esses pontos. Uma vez que os problemas são identificados, fica mais fácil desenvolver soluções. E por fim, comunique com clareza. Não espere que seu colaborador adivinhe quais são suas expectativas sobre ele. Isso não vai acontecer. Aliar expectativas é fundamental para que uma tarefa seja executada. Precisa de algo feito para depois de amanhã? Até às 16? Não fale que precisa disso para os próximos dias ou para quanto antes. As instruções devem ser claras para que o colaborador saiba o que você espera dele. Ou seja, avise o horário que você precisa. Agora vamos de bônus, uma dica para ambos. Tenha empatia e responsabilidade. Quando todo mundo entender que a empatia é uma virtude cada vez mais valiosa e que, ao mesmo tempo, a responsabilidade é quem deve guiar as relações e o trabalho, existem grandes chances de que a procrastinação seja um problema do passado. E, claro, para diminuir a procrastinação do trabalho, é essencial que o time esteja alinhado. Ou seja, saber quais são os objetivos e os resultados das ações realizadas dentro da empresa. Isso tem o poder de engajar as equipes. E para que isso aconteça, recomendamos o PlugDash TV. Nele é possível acompanhar gráficos, metas e uma série de informações que podem ajudar a produtividade e estimular o seu time. A integração do PlugDash é simples e pode ser feita em até 4 horas. Muito rápido, fácil e ainda vai ajudar o fluxo de tarefas dos times da sua empresa. Só vantagem, hein? Deixei todos os detalhes no link da descrição. E aí, vamos evitar a procrastinação? Fiquei curiosa para saber se vocês procrastinam ou não. Deixe aqui nos comentários que eu quero saber. Já aproveitem e se inscrevam no canal para acompanhar todos os nossos conteúdos. Até a próxima! Legenda Adriana Zanotto